E ver se está direito Parece-me um fantasma, foda-se Óbvio agora, se está direito Mas estou a falar com o Diogo Vês, está sem barras pretas Está, e está com boa qualidade Está em HDU Sim, mas há... A Lisa está a perguntar se está tudo bem Está tudo e com a tia Sim, e perguntou-lhe contigo Está em HDU Também, está tipo normal, caraças Está em HDU, não está full HDU Mas está HDU Mas então vê se vem Espera, vou testar a entrar num jogo Tu estás no Fortnite? Está a fazer a p*** aí Ah, ok Então eu vou experimentar ir a um jogo Fica a ver Para ver se está direitinho Se faz-se a bosta Se não te importar Com licença Ah, já está Ah, já está Ficou esta live ou é impressão minha? Não, não foi live Houve uma parte que eu laguei Mas foi normal, costumo lagar às vezes Eu agora enquanto estou no lobby vou estar a andar, a mexer-me, blá 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 Tu vais me dizer... E pois é, mas no lobby larga sempre um bocadinho, não sei porque é, é deles mesmo Tens a web é bué pequena E o boneco parece que fica bem grande Olha, vou-te mostrar as definições que está assim Mas está em window full screen E aí Senão não consigo meter o tamanho que quero Tipo, não aparece as barras pretas mas está a cortar um bocado do jogo Ah, pois é, vou ter que ajeitar ali Ei, pois Não, mas é quase nada É só tipo um metal um bocado Ei, mas... Mas laga-me assim Ah, olha bem Fogo, não costumo lagar Estou trinta, quarenta, fps... Isto dá épico, caraca Eu costumo jogar na bola com a outra cena No máximo Está bem, mas estás a streamar-me, esqueças Deixa-me dar uma cena para trinta Dentro da pele e a poésino não está a lagar ou na chapéria E aí, mas estou eu a lagar� has increasingly ei, mas estou eu a lagar Para lá E o poxa meteres dinheiro na merda do jogo Só meti 10 paus? Só Só foi mesmo para comprar o Battle Pass E tametes? Não terei Assim no meio Não se sente Tu tens noção que se meteres outro monitor a puxar-te pela gráfica isso ainda vai lagar mais? Eu sei Não mas isto está assim por causa Ou deixa-me experimentar fazer uma cena Eu não entendo é que eu a stream há tipo não me afeta no jogo quase A mim também não me afeta Agora está me afeta não sei porque Oh assim Vejo cais vou até cometer a resolução direto Juro mano Agora na stream mudaste a resolução ficou todo fudido Ficou podre? Já não está full screen Já não está full screen Está a aparecer a gente da barra azul de um lado e a outra em baixo E agora está direito? Não sei tem que esperar O que foi? Já está ocupado tudo E está bonita? Cuidado Está até igual Oh mas assim lagmo Eu acho que tenho que mudar aquilo para a Nubank Opa Podes tentar Eu nos vídeos que tive a ver da configuração e o que querei Oh deixa-me experimentar Todos diziam para não meter isso Que é o PCmos Não isso depende muito do Espere aí que eu estou a abrir o meu jato Calma vê só se assim Se assim está fixe Se estiver fixe assim é que eu assim não me lagmo Deixa-me até meter isto em epic Oh eu assim não me lagmo mano Porque me está a puxar pela gráfica O teu processador é que se caigar pode não aguentar muito Onde é que o gajo está o cabrão O cabrão que me disparou Tu tens é tipo é pouco de ele aí Também pode ser por isso não sei Ah não isso não importa Acho que isso não afeta mas E aí o gajo como atacou O boi Não sei do boi que matou o meu Quero matá-lo Não consegui ver isto aqui foi meu Foda-se Ah pá cabrão Desparou-me daqui Foda-se Sabes como é que eu faço quando tiver streamer Hum Como ainda só tenho um ecrã Estou a jogar nesse ecrã né E depois tenho o tablet ao lado de pé Tipo coisa na Batweets aberta Eh já Um Neconex O que eu quero testar também é ir no Rocket O que é isso? Eu vou te dar o mesmo Ele tem o mesmo Eu estou te dar o mesmo É verdade, sabes qual é o programa aqui? Qual? Shotcut Opa, é Miguel do Camtasia e é gratuito Fogo Já estava farto deste gás, mano Fogo Já estava farto deste gás, mano Meu Andava-me aqui a perseguir o cabrão Já me estava a passar O jogo já está a entrar finalmente É isto que eu não curto Uma pessoa está a bom tempo sem entrar no jogo Quando entra tem boa update Ah, é Oi Oi O 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 que é que está aí? O gay do brilho Espera aí Cookie E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E que é? Não insta daqui a ti na noite O outro estou a dizer Mano estou aqui a fazer uns testes Nas lives Ah anda então, estás a fazer o que antes? Uns testes mano Vou agora testar o Rocket League Não mais nada Não vou Eu já volto aqui Eu já volto aqui Ah não mandei embora Já volto aqui porra Não mandei embora Ai eu não tenho aquela cena do Eu vou dizer Não Ah pronto já façam contigo Só se lhes like na live Eu dei like já mano Na live já entrei Ai nem tem nenhum like A live Parece que a chavala era uma raça moça Não mandei Não mandei Não mandei Não mandei É Paula É Paula É Paula Quer ver Ainda estás a jogar Não Entrei agora não com o Xavier O que é? O teu já entrou O teu jogo? Já já tinha dito Olha Xavier Vamos dar live para jogarmos com o meu irmão Xavier dá live só para irmos com o meu irmão também Eu aviso que já é que eu não jogo um queira Ai que diga isto mas Ah bem Não dá problema Eu agora ando a jogar ficha Rocket League Já estou quase a diamante E pau adentro E entra a tomar João Manda o convite É numido Lembrei-me logo do nome Você me assustei Ou fala do jogo João Boas Boas O que é o teu irmão o Tiago Não o João Tu conheces Ah era o Dracno Não É o Dracno Ah ainda me lembro filho Leon ready Agora ando a dar umas aulinhas ao teu irmão mais novo Veja lá Tia de Fortnite Não não Eu conheci no Desculpa lá qualquer coisa Diz-me só uma coisa em que tier vais? E eu? 75 Eu vou 20 tiers acima de ti mano Oh isso é porque é coadão Prontos tem meu pelo ser migado ao nível máximo Faz a que tier tu? 6 Ei Olha pera aí Diz-me só uma cena Quantas vitórias tens ao todo? Sei lá Já perdi a coanta É? Diz-me a sério Uma média Uma média o Diogo Ando a lá Pera aí umas 20 30 Prontos Eu tenho 100 só esquadrão Ah esse esquadrão Espera aí Acho que merda não está bem Ei olha a skin do gajo Ei Já tem a nova skin O filho da puta Olha 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 Ei olha é mulher corvo mano É do caralho Já virou uma nova skin Está na loja? Eu vi o pecado Ei olha mano Quem é que marcou Pleasant? Pode ser pode ser Hehehehe O que é que se passou? É a janela e a porta Desculpe Também Tem uma negativity Tem uma Zhong Foi do Gal Hámeras Eu tenho ligeiro Fugiste do gajo, mano. Estás com medo deste gajo? Vai já morrer, filhão. Vai já morrer. O gajo já está a fugir de mim. Mas está aqui outro que me vai foder. Aposto. Hoje eu é que já vou. Já se foi. O que é que foi? Vamos lá ajudar. Não dá. Eu caio numa casa, o gajo já tem água. Onde é que está o gajo aqui na minha casa? Eu vou na minha, eu vou na minha. Olha o chico, anda o chico. Não o deixe morrer, mano. Oh Draco, vem tentar aí. Eu estou a ir para aí. Eu estou a tentar descobrir se ele está na parte de cima ou se está na parte. Nós estamos a ir. Estás dentro? Está em cima. Está em cima? Eu vou tentar ir a... Caçado. Está em baixo, está aqui. Olha aí. Aí já me tirou a vida toda, oh filho. Ele está a ir para aí, acho. Não, está aqui preso. Vai, oh chico, protege-me. Eu não consigo te ajudar, estou sem nada. Vai, vai. Estou sem vida já, também. Ei, olha, tombou-me, mano. A mim também. Está a suor, está a suor. Está a suor, oh chico. Eu estou sem... sem arma. Oh chico, está a suor, mano. Ajuda, ajuda. Dispara, oh chico, dispara. Oh! Estou a tentar tocar. É sério. Foda. Bem, eu não digo nada que este é o meu normal. Oh chico, tu consegues ouvir? Não, 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 não. É? Não, não, não. Não, não, não. Ele se calhar, ele se calhar está... Ai, não. Ele se calhar algumas deve estar com o micro do ligado, sim. Oh João, olha, olha. João, olha tu. Queres ver a única cena que eu tenho? Uau. Eu tenho que ultraskir. Oh, tem que ultraskir. Ai. 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 Vamos a Snooby. Vamos a Snooby. Ai. Snooby. Só queres, mas podemos ir. Não, mano. É mais para não morrerem logo todos. Ah, eu se apanhar a gente no início eu já furo. Ahn? Eu se apanhar a gente no início eu morro logo. Ai, estava lá no quarto. Deixaste-o lá? Deixaste-o? Deixaste-o? Deixaste lá no... Não era no nosso, não. Para mim não. Deixaste-o. Deixaste-o, tente-a. Que, deixaste-o. 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 Ai, vou cair um bocadinho longe já acho. Onde é que está o portal? É cá em cima? É mais ou menos aqui na montanha. Tem aqui logo à minha direita. Vou tentar. Ah pois tem, mas não consigo chegar lá. Eu vou à piscina. Eu fico com esta aqui. Eu acho que vou mesmo aqui à cena. Olha o jogo mudou mano. Esta merda de todo tipo. Estava na semana 7. Subias a skin que eu tenho agora. Estás a ver? Para completar os desafios da semana 7. Mas depois atualizou. Foi para a semana 9. Eu completei a semana 7. E deu-me esta skin. É do caralho. Estão aqui garajos. Calma. Está aqui comigo e com o Chico também gajo. Acho eu. Eu cheguei lá para mim. Eu cheguei lá para a minha procura mano. Eles me deixam de água. O que que? O Chico ainda está viu. Tá, mas já foi também. Olha eu morri! Ai! Olha o filho, já ia mano. Doe aí Hiroshiko. Não se preocupe, quem já morreu. Quem já morreu? Tem lá uma equipa mais ou menos. Tá bem, vou agora pra lá. Agora vou acabar de lutar. Não, agora não dão, já morriamos. Com confiança. E aí, já fiz mais. Ei, ei, eu morro. Ei! Sério. Eu não ligo a polícia, eu não me mal ajudar. Vou pra minha casa outra vez, lutear esta merda. Porque o dedo a puta vem pra minha casa no teu nome. Deixa eu estar aí. Não metas aqui, deixa eu estar aí. Não me tira nada, a ideia. Ela sacou aqui. Tá bem, mas isso é contigo. O que é que não está a roubar a casa? Não, há outra ainda não. Não, esta é a minha. Esta era a que eu estava. Era esta? Era, a da pesquinha. Ai ai, eu estava na duvada então. Pois, estavas nesta aqui ó. Fiz aqui o matado daquela azul... Está a gente aqui na casa ao lado. Anda, caga nisso, anda para aqui. Deixa aos minutos conosco. Confira isso não. Tem que pegar pra essa consolida. Tens ai essa shot azul que é bem fixe Não sei porque acho que anda para aqui gente Tom não consigo subir para ali Ai cara White shot white shot Ah p***a da p***a na cabeça Ah não Tira ali Ai cabra da isto Ai eu ainda sou um noob de caraças nisto O que vai vir para a direita Tem aqui uma merda Entra assim Eu não sei porque é Tens que me dizer o que é Tipo por mimica Sério que me ta sempre a aparecer a seguir Tipo uma shot eu tenho que fazer assim Para onde adivinhares eu não posso ver Eu é que tenho que adivinhar É isto é aquilo E elas me inventaram Querem ir num 50 a 50 Já deve ter minuto para adivinhar Para onde adivinhar E ela está a dizer que não consegue ouvir Eu já vi Só a almoção dos jogos Ah mas é estranho se o jogo está a dar ação Ah pois já sei o que é Eu vou seguir Vou tentar explicar Se for o que eu estou a pensar Ele tem ganho da PC Eu fico por por causa Ele tem ganho da PC Eu fico por causa Onde é que querem cair Onde é que querem cair Onde é que querem cair Olha Esta tanga está tão diferente Quando eu comecei a jogar isto Olha Olha mas modificou tudo mesmo Eu quando comecei a jogar esta porcaria Nem havia aquela parte amarela Olha Tilted Towers já tinha modificada O Dusty D-Bot já tinha Já modificaram Tilted Towers 3 vezes mano 3 vezes filho E eu quando jogava não tinha modificado uma única vez Vou a esta casa de jogo A mais a frente Mais uma a frente Vou a esta casa Vou aqui Ei era essa que eu ia mas Ai Anda para aqui caralho Dividimos Calma Está aqui um galho Matei um galho já Eu já fui Tira o dedo Ai Tu ficaria sem balas Oh João não te consigo ir ai Não te consigo ir ai Já fui O que é que é? Qual é a razão? És um animal Espera vou tentar ir a Ahhhh Tem pelo? Ai Não Será que me está a matar Que bico? Tens Calinha? Não Ai Já morrestes ou já? Parto? Eu disse Não Não mas só te meteu down não morrestes mesmo Tem ganas? Não já fui Não Não Eu sei já vi Ahhhh Isso não é sem Ei quase que matava ai este mano Ahhhh Ahhhh Ai eu Ai eu Ai faltou o meu Ahhhh O que é que é? Ahhhh Pá Pode ser Olha e vias já passou o tempo 43 segundos 42 Que que eu sou? Ahhhh Que que é? Que que eu sou? Que que eu sou? Ai tu podes ser varias cores Ahhhh Ahhhh As cores Sim Ai olha ai o meu lutezinho Mata esse É bem Tens outro Não Não Tens asas Boas 處 Ahá OECU OECU Amor eu não tinha uma avia? Não É bem Tens tan house Olha a senhora, estou aqui a falar com a chavala e estou... Ah, um dragão, desculpa, não deu desculpa, distraí-me. A gente já... já joga. Ah, então... A gente já joga que eu tenho que sacar para o meu. Ah, vou deixar para o tempo, pode? Pode, também. Eu só me pergunto é como é que tive uma aqui, se nem arma apanhei. Por... sei lá... Não deixaste ninguém no chão? Não sei, mandei três granadas a um man, mas não vi a certeza. Onde é que está o luto do resto dos gajos? Tem junto à esquerda, acho. Tens ali madeira no chão, à direita. O que é isto? Isto é que me interessa. O resto vem para o crash. Também, olha lá, 40 de madeira. Onde é que está o resto do luto? Não sei. E se fazer enquanto a squad vai ser fudida? Não tem mais nada aqui. Vou para a guerra, mano. Era a guerra, filho. Mas não vou dar a... Ok, vou abrir o excesso ou... Onde é que é a cena do portal aqui? Eu não sei. Acho que é atrás desta montanha, mas não tenho a certeza. Olha ali um lama. Eu olho lá, mano. E um drop, ó. Óbvio, se demora muito a cair o drop. Olha para cima. Ainda vai demorar um pouco. Vamos agora. Você vai saber, eu não tenho medo, mano. Eu fico aqui e se vier gajos eu quero ver, mano. Eu não matei 3 gajos e agora estou com a pica 12, mano. Olha, no outro dia alguém saiu, mano. E eu ganhei. Pumba. Até acho que foi contigo que estava a jogar, ódio. E cobrou-me o caralho. Vocês vazaram-me e eu pumba. Até mandei foto ao corpo. E olha, pega lá então. Eu pego esses atalhos. Só preciso fazer aqui paredes. Se não é... Se não é... Se não é... Se não é bala da montanha, pô. É, isso é tudo meu. Eu pego o meu. Espera aqui pra cima. E aí, olha ali. Ah, já pego. Já pego. Já pego. Boa. E aí, olha ali. Olha aia alaca. Olha aia alaca. Olha aí. Olha aqui aia alaca. E aí, olha aqui aia alaca. Olha aqui aia alaca lá alaca, cuadra aoacares. Tchau! Construa! 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 Estes são fáceis, mano. Acredito. Que eu também acredito. Teto! 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 Foda-se, eu não entendo esta merda. Teto! Vai! Toma! Vai! Vamos ganhar esta merda, caralho! Res me foda, mano! Queres apostar? Vou ganhar esta merda agora! Olha, ganhei com o Bruno, eu já digo! É bem! E o Bruno já deve ter ido chamar... Como é que lá? Claro, mano. Estava direto ou doido? Eu estou a ver se tem aqui alguém. Espera aí, deixa eu ver. Não, vamos embora, sim! Vamos embora! Não, vamos embora, sim! Vamos embora! Olha, para aí! Ah, para aí! E aí... E aí... E aí... Sabias que hoje houve evento de Youtubers? Hum, e aqui nos Aliados Foste? Achas Ainda para mais não lia ninguém de direito, cara Olha, clica no V de bola e olha à esquerda ao teu nome a aparecer Vai dizer que disseste obrigado ao Drax has tanked the bus driver Mais para Gris O que é que isso tem a ver? É, sim Acrescentaram isso neste novo update Sim, mas o que é que isso importa? Ah, sei lá, não importa nada É tipo... O que é que está a fazer? Parece fixe Estou a fazer, ninguém gosta do relacionamento com a vida mais Tanto que é que o Gris comente com as fotos Já me param os roles dos amigos Os rascos da família E caso Não há mais Mas já me amei Vão embora, siga Revenca tudo Eu tô a aguda Eu tô a aguda pelo menos uns sete gajos aqui É normal Estamos escolar É mental É, ele cobrou Olha, eu fiz missão do Shade, olha tá gente comigo. Tá gente a subir para mim. Bom, mas é para aí de gás, para aí fi. Ou é do outro lado, não sei, mas parecia estar aqui gente. Está aqui um gajo. Calma, zumbi. Eu sou tão mau. Estou aí, estou aí, estou a chegar. Eu estava sem barras. Está ali, olha, está ali, olha eles ali, olha eles ali. Ah já tenho, já tenho. Onde é que estão? Ai esses que vocês estão a tentar matar. Ah daí que dá na um com a bomba. Está lá outro ainda. Estão lá atrás, está aqui um. Matei outro. Está aqui eu Diogo, rapido, dispara, dispara, manda bombas. Não tem bombas. Despara para aqui, caraolho. Estou a disparar, mano. Oh Diogo, tu tens de disparar logo. Exato, começaste agora mano, tens de disparar logo mano. Outro, eu às vezes juro, eu às vezes não compreendo o teu irmão. Mano, a gente se segue com eles necessariamente que ele pode bem disparar, pode bem disparar, mano, e não dispara o gajo, vai andar a dromei-se. Preocupa-se em correr, mano, primeiro chegar à beira do gajo, sabes? E se for preciso, mata-os, ó, que ele mata-os. Só que, mano, a cena é que ele preocupa-se em chegar primeiro, mano. Mata-o, atira logo para distrair o que ele assina no meio para a nossa beira, vai para a tua beira. Caga, vamos morrer. A cena é que são cenas que uma pessoa ainda tem que apanhar. Eu, por agado, nunca pensaria nisso, a minha cena é ir atrás do gajo. Enquanto está no lobby ou não te consegue ouvir só quando está aqui? Eu sei, eu percebi. Porque eu esqueço, estou a ouvir porque estás no Discord. Deixa ver qual é a missão que eu tenho para fazer agora. Eu tenho que matar alguém. Quem é? Eu. Estás bem a gravar. Vamos para o Paradise Palms. Fecha a porta, ó Tiago. Cuidado com o meu tablet que está em cima da cama. Tu ainda estás a streamar, ou quando? Estou, ou quando? Ah! Ei! Podia-lhe me ter trazido um bocadinho. Ei! Não me queres trazer? Está aqui o meu cabo. Que puta de preguiçesa! É preciso. Olha, mas mete uma cena por baixo para que eu não molhar ou nada. Andá lá o Tiago, estou a streamar e tudo. Não posso sair daqui. Deixa que abrir o baú aonde? Em Paradise Palms, por aqui. Paradise Palms. É a zona amarela. Faltam mesmo pouquinhas missões. E depois é destruir cenas com os dinamites. E os drops. E fica tudo pronto, não é? E os tiers todos feitos. E aí, mas estas, estas missões que eles nos deram agora desta cena, de só dar um, uma estrela, eu achei que foi bem podre. Eu também, mano. Tive cá dar um monte de cidades. Olha, já viste a caixão preta à tua direita? Acho que já é aquela que dá o meio dos saltos, não é? Não cheguei a experimentar mas... Eu tenho que é que partir... Vamos ver se dá é para partir essa merda, mano. Porque tem uma cena de onde se reparás, mano. Não sei, não me cheguei perto por acaso ainda mas... O Bruno disse-me que isso... Vocês perderam meia hora ali a saltar. Não para nada. A-ra. Isso... Ai, ai, ai... A-ra! Okkk Tive sem predominância. Ai! Tive um susto mesmo em cima. Vou tentar chegar àquele. Ai, ai, ai... Deixa-me abrir, ficas com a loot, mano. Vai. Ai, mas está lá o gajo. Ai, o gajo abriu. Deveias ter aberto tu Calma tenho uma pistolinha para te ajudar Ah ta eu Ok Acho que ta outro a subir Ah ta aqui o outro Ta ai É bem é bem E ta aqui outro chest em baixo Fica ja mesmo com o outro Vai lá abri-lo Cura-me, cura-me Olha, não tava ala Ei olha eu tava aqui a carregar quadrado fixo irmão Juro-te por tudo Pega na shot Prontos, se quiser Thank you Posso apanhar então? Obrigado Pode, olha eu tomo o medic Obrigado Olha Não estão Vem para aqueles vasos, por favor Acho que estão aparecidas cenas aqui a nossa beira Estão aqui, estão aqui Eu não estou a dizer nada porque tu estás ai Mas eu quero é que elas aparecidas para aqueles vasos Se não é assim possível Estão aqui o ando João Já vi em cima da casa ali aqueles gays E estão aqui no prédio em baixo Em baixo? Estão aqui no prédio em baixo Estão aqui no prédio em baixo Estão aqui no prédio em baixo Está mesmo ai oh Diogo Ei carai Estou a ver alguém aqui no prédio O gajo morreu? O gajo morreu? Eu matei-o. Voltei-o. 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 Calma que também dá tempo para ajudar rapidamente. Ninguém nem conseguiu o que estava com ele. Ah é o sniper. Não te mexas o João. Eu ia roubar a volta toda. Foi eu que o matei caralho. Quem é que está contigo Diogo? É o meu irmão Tiago agora ali. Estão no meu carro. Vê lá estou com os meus dois irmãos agora. Estão? Estão? Estão no meu carro? Não. Eu saber. Olha temos portal aqui. Quem é que precisa de balas? Não tem as balas de sniper só tem 5. Quem é que precisa de balas? Preciso para a M4 que é para ter para as duas lubaretas. Pegue-o. Já está. Obrigado. Preciso das balas ou primo? Por enquanto eu faço a photoshop. Bota. Pegue-o. Pegue-o. Bota para aqui ou para aqui. Eita ali um drop. Está ali outro. Tu já fizeste a missão do drop? Dos drops? Rui? Já. Já. Já fiz tudo. És menina? És. És meu menina. És tu que estás a partir? Só. O que é? O que é? Está. Está bem. Então não é para aquele spa para estar esticado. O que é? Calma. És tu foda. Olha eu tenho aqui um mini shield para ti. Eu tenho um shield. Eu tenho um shield. Eu tenho um shield. O que é que ele não me bloqueia? Opa vocês me marcaram para aqui e eu coloquei. Já. Só que como nós não conseguimos chegar mano. Já. Sorry. Não avisámos também depois. Olha a puta das pistolinhas são um nome de mais mano. Pois são. Pua das. Eu tenho que marar um filho da puta mano. Já estou a vir muito tiro para o meu gosto. Eu tenho é que apanhar recursos. Apanha ainda. Olha eles. Estão aí? Calma. Estou a chegar. Não tenho é cenas para depois proteger. Tem que partir madeira. Só estou a ver a construir. Mas lá. Mas estão a disparar para vocês? Acertei ele. Ah estou a ver ali onde eles estão. Calma. Olha lá em cima. Está em cima. Olha o outro. Alguém tem mal a sniper? Ah deixa eu ver. Tenho seis. Não. Tenho duas só. Só tenho duas. Vou tentar ir aí. Cobre-me. E agora punha-me um cobertor em cima. Não. É aí. Não vem o teu dano acho. Também. Não vou começar a rushar para eles. Estou a soro mas. É aí. Eu vejo a tentar disparar para mim. Não. Cuidado. Está a picar antes. Ah. F***. Tá. Quera! Aqui está dentro. Eu não entendi aqui. Eu vou me ajudar. Vamos lá ganhar este agora Acorda pá, eu vou já dormir Está bem, mas estás tão bem se estás cansado Está aí, meu menino. O que está? Grande forma Grande forma, ah? Vai-te o radio para o Liga Eita-lhe pá E guerra Que vício, vlá, vais perder esse vício Ação Ação Para o Zé João, apanha Eu tenho uma melhor, mano. Posso buscar a minha cartela? A via está lá comigo. Trouxemos a via. Olha, não me sojas com os pés, a cama. Eu ainda nem fomos lá os pés. Marquem o sítio onde querem cair. Ok, já marquem. Está amanhã. Está amanhã, estou em direitos. Olha, leva-me aquele copo para dentro, caro Tiago. Queres apagar a luz? Não, então se eu estou em live vais-me apagar a luz. Vou para a moderna. Porque acho que é a que está marcada. Se eu estou na terceira casa, que é aqui a modernazita. O Paulinho já foi. O Paulinho, pode vir para aqui, filha puta. Está indo embora. Não, está-se bem. Não vou. Eu vou para esta. Está aí o chavalo. Está boa, não está nada. E estás na primeira? Não, na primeira estou eu. Eu estou na terceira. Espera aí. Sai dessa casa que não tem baús, mano. Estou toda a dar conselho de amigos, mano. Também já lutei toda. Estou na segunda casa. Estou na segunda casa. Eu nem vejo. Estou na segunda casa. Estou na segunda. Estou na segunda casa. Isso é. A gente está aqui na minha casa comigo. Ok, já estou a ir aí. Ah, está a gente aqui. Kinei? Calma, estou a ir a ajudar, há mais outro, não é? Já mataste os dois? Não, há um. Ok, eu vou ajudar o meu irmão então, que eu acho que ele estava com a gente. Não, eu não sei onde é que ele está, ele estava na montanha. Sim, estou no topo da montanha. Da que lado? Qual? No S.A. Ah, ok, estão nos vikings. Estão ali, está me assustando. Estou a vê-los mesmo em ponto pequenininho. Parecem formigas mesmo. Eu nem os vi, só as balas. É isso, assusta. Entra no carro. Vamos lá, vai estar com eles. Quem mais vem no carro? Quem mais vem no carro? Eu sou o Uber. Se tu capotas esta merda... Está aqui um. Está aí um? Calma. Não, matou um. Já foi. Filho da puta. Olha só. Tirei com o shield. Ela está aí até ao outro lado. Já, apanha ele daí, apanha ele daí. Está morto? Tinha mais gente? Está aqui um, está aqui um, está aqui um. Ok, estou indo. Da torre VG. Que torre? Aqui, caralho. Estou a ir? Tirei que boa vida. Tirei o shield todo e algo na vida. Está a charcar. Tem um atrás e um. É isso, o ouro está a ir para ti. Cuidado. Mas está a soro, caralho. Ah, está a soro este também. Ah, morri. Estão lá os dois, no sítio do outro. E estão down lá. Um. Ah, a vira de onde o meu irmão está. Mais à frente um pouco. Estão a salvar o amigo. Acho eu. Ah, estão dentro de casa. Ei, como é que eu só tenho uma kill? Porque eu matei o outro. Pegue, pegue, pegue. Escolta. Espere, espere. Ei. Vai lá, vai lá, João. Vai lá. Ei, oh mano. Ei, que é isso? Que bom no deus. Ei, isso. É bem, é bem. Eu estava a meter as bandages. É bem, cara. Ai, ela morreu com outra que ele não contou porque ele não chegou a morrer. Pois. Eu vou fumar um cigarrinho. Olha, isto do avião é fixe, um girador de foguetes. É tarde. Hum? O imoto rocket skinner. Eu não sei. Não vi ainda. Está na loja? Não vi ainda. É como... Como estás a ver aqui, mesmo em azul, é como fica mesmo no jogo. É igual. Agora tu veste? Curtes aqui e ver isto. Também vais curtir no jogo. Ô João, dá raide. Vira um raide. Espera. Eu não tenho capoeira. Já não tenho capoeira. Vou comprar esta boneca. A devastação. A devastação? Ei, não sei o nome em inglês. É aquela com as pernas na cabeça? Sim. Sim. É. Mas é que vais mesmo, mano. Pronto. Pronto. Eu estou te avisando. Mas calma, estás para tudo depois? Não, conflore. Tu é bromeiro? Marquem onde querem cair. Ou eu toquei mesmo aqui. Aqui é o burro, cara. É Rita, é eu. Mesmo embaixo de nós, onde estávamos. Ei, acho que falta uma pessoa. Ah, o Rui não caiu. Falta do Xavier. Eu não sabia que ele estava a fecar, pô. Se não tinha caído mais longe. Ei, já não vai conseguir ir para a nossa beira, é ele. Como é o gajo aqui? O cúrgano, vaza! Quem é que há a ver de marminha? Que susto! Calma, olha aqui! Ainda nem a armatei... nem nada. Agora eu vou buscar aquela lá em cima Está aqui um em cima Em cima ou onde? Tira ai que boa vida mas ela ainda tem Vai ai dentro Está aqui Morreu Está ai Está aqui outro Vai bem, matem-me Ajuda-me É bem Eu não estou a passar o lago Alguém tem bandagens Alguém tem bandagens Alguém sem bateria Eu vou largar aqui no ar Já fomos Tu consegues oh João Tu consegues Ai Confudeu O Rui vai deixar o bar a todos ainda Achas não chega aqui Eu tenho que me apressa mano Para nada Nós não sabíamos que estavas a FK mano Por isso é que caímos ali Faz mal Foi uma viagem daqui Até aqui O que é que queres dar vivo nesta é? Não 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 vou dar vivo Mas é maluco Iro morrer no mar afogado Não sei Eu disse Eu disse que ia calhar ali Vais ver se eu não vou calhar ali Só vou virar um bocadinho o analógico Olha Aí não Vou calhar um bocadinho atrás Não se consegues marcar ali acho que calhas Bá Ai ah mas já estás muito em baixo Não? Estás no sitio certo Passa ai Passa ai E é morte instantanea ai? Ou Começas a perder dano Ah Acho que não morre logo Pois é sábado né? Quero dizer agora já é domingo né? Eu até quero ver uma cena Puta da loja está demais Já vi uma sequinha destas? Qual é que é a nova? 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 Toda do resto do resto do resto do resto do Estou com 20 e tal euros na conta basicamente Comprei Porque tipo Estou a ouvir a dobra Estava fazendo impressão Tens que mudar muito no jogo Estou a juntar a viver que já estou quase nos 1000 Eu já tenho 1500 Estou a brincar acho Por acaso não Tomámos a Snoopy Por acaso não É dos desafios da semana Quando completas as 7 semanas Da Season Pass De um Tomas Kim E deram isto este ano Este ano Esta é a sorte Não é mesmo Não é a sorte É a mesma para todos Esta onde era o meu filho No ar moderno Como fui alocado É a terceira casa Eu vou a do basket Eu vou a esta A esta aqui Eu estou onde estou a cair agora Onde tem piscina Eu vou onde tem piscina Ok é a A quarta casa acho Oisa Oisa Fui que eu ouvi a risa. Pois. E eu ouvi assim um riso assim de leve e vi logo que era ele. Tenho shot azul para quem precisar. Quem é lá lá o A4? Alguém precisa de shot azul? Não mano, obrigado. Ai caralho mano, quem me mora? Eu já sabia mal apaguei as boas. Eu já estava a suspeitar que fosse alguém de nós. Olha, secar na maquina, secar na maquina. A quanto? Não sei, não sei se é 300 madeira ou... Mas eu vou apanhar tudo, ferro e o caralho. Jove. Ei, tem 2 shot azul para quem precisar. Ei, vou dropar uma delas aqui. Está aqui então. A safe até está pertinho. Depois vê se for 300 madeira. Olha, tem gente nos vikings. Aí já me estão a disparar lá dos vikings. Os bois. Cabrões. Não podem ver uma pessoa. Começam logo a disparar. Onde é que está a maquina? São aqui 2. Estão aí 2? É aqui não. Onde estou de sexto. Ah. Estava a ver. Acertei em 1. Tiro em 1. Eles estão a começar a descer. Estão a começar a descer. Acertei em 1. Acertei em 1. Acertei em 1. Acertei em 1. Mandei em 1 abaixo. É muito bom. Acertei em 1 da direita. Acertei 2 tiros. 3 tiros. No gajo que está a descer. Acertei 3 tiros. Vou tentar ir até contra ele. É isso. Nesse quando você está a disparar. Sou eu mesmo. Eu mandei um abaixo lá em cima. Já tem a razão. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Um absurdo. Fundeu. Mandei 1 down. Eu tirei 1 down. Eu tirei 1 down. Alta 1. Matei. Matei. Um 2. Kau 1. Kau 1. Kau 1. Kau 1. Kau 1. Matei esse. Já para o lobby. Ele está aí mesmo Ah, matou-me e ele vai me mandar para o lobby Está a me tentar mandar para o lobby Está a construir para me mandar para o lobby Aí mandam-me para o lobby Ah Acertou-me uma bala Mandou-me uma vez Está outro Lá em cima Está a mandar granadas Quem é que mandou eles? Foi o gajo, está ali em cima Vocês conseguem Vocês conseguem Um de vocês que reviva o universo Como é que ele está? Está um gajo a fugir Eu estou na ouvida É bem, é bem, siga neles Agora tem aí medikit É bem, mataram- Está aí um Rui, é o teu lado esquerdo Está aqui, está aqui É bem, é bem É bem Ajuda, ajuda Eita, aí é uma lute Oh, deixem-me lute, oh porcos Vou pegar numa de aqui Nada, oh Draco, esquece, mano É a minha Eu estava a ver porque é que não dava para apanhar Foi o gajo que eu matei, bro Não Não, não foi o que eu Não, não, mano Foi o que eu matei, mas foi ai 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 Essa era a minha Não tenho balas, mano Foda-se Não, vocês já ficam todos bombados ai Ninguém me dá balas, rapaz Eu já estou, espera ai Tinha ai medikit, bandeds Tinha tudo ai Foda-se É uma puta de uma M4 É do caralho isto Tens balas atrás de ti, oh João A direita Eu vou buscar esse cara agora Quem é que precisava de balas? É o Daniel, é o Daniel Tá atrás de ti Tá atrás de ti Foda-se Toma, Daniel Não sei como é que se divide isto Tens ai balas também em cima de ti, oh Daniel Oh, é uma santa, como é que se divide? Clicas no X em cima das balas Não é em cima da arma É nas balas lá em cima Ah, já está, já está, já está E depois Tá Não é dessas, não preciso dessas É das grandes, mano Dei-me um tipo de secar Não são essas que mandei agora? Não, é outros, mano É destas, olha Olha para aqui, para lá É as primeiras, acho Ei, olha a tempestade, mano Ai, corre, corre, corre Corram, corre, corre Mas vem Cá tem que secar Ih, cara E vou tentar construir, é sério Corre, corre Corre, corre Esquerra Esquerra Corre, corre Esquerra Esquerra Corre, corre Esquerra Esquerra, eu sou um noob do caralho nisto Que destruíram Esquerra 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 Já foste Mesmo que eles caíram Não te conseguem reviver aí Não dá, senão depois não tinham tempo para voltar Mano, desculpa lá, não foi cois, mano Não foi por querer, ó filho Acredita, mano Não, caralho É que fui, eu fico Estou aqui, garoto Estou aqui, garoto Eu estou em cima do monto, já estou aí para aí Eu já Estou aqui desmarcado Estou rodeado Vai aparecer esse ai atrás Agora Ou o da frente Tem gente na piscina e tem gente no campo de futebol. Esse é teu, esse é teu. É bem, costas, costas. Vai entrar. É bem, manda já para o lobby. Tem outro. Vai, sai. É vosso. É bem. Tem a cena para fazer portal, mano. Mas também tem o launchpad, por isso. Isto é só o item dos novos que eu nem sei o que é que sei. Basicamente, aquele item razão que ela apanhou agora é portal. Rápido, olha, anda para a minha beira, anda para a minha beira. Cura-te, cura-te. Estás pronto? Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Já estou. Abro para a caída já. E aí, hoje o Bruno trolou um gajo com isso. O gajo, tipo, estava à beira dele. Estava ali a dançar. Coisa e tal. Por causa que ele ia apanhar o meu muluto com o Bruno. E ele, puff, usou isso. Voaram os dois o gajo com o tipo. É sério. Mas era no 50-50. Vamos aqui as minas, não. Olha, o shop dourado. A roxa aí, shop roxa. Olha, eu estou cá em baixo, eu falo isso. Está à tua beira, mano. Vamos lá, vamos lá. Vê-se balas grandes, mano. Toma, toma, anda aqui. O que é que precisas? Balas sniper. Descara, descara. E o que é aquele roxo que ele tem à volta? O que é, caralho? Ele está com uma cena roxa à volta. Pelo menos no meio que já estava. O Daniel. No meu não está. No meu está. A cena é que não consegui. Olha aí, para ali. Ana. Ora. Espera aí, espera aí. Ana. Ei, olha. Para mim ele está com uma cena roxa. Ah, foi do portal. Ficou qualquer cena bugada. Ou é tipo quando é outra pessoa a usar. Fica assim, não sei. Isto ainda é novo. E eles estão a fightar. Esperem que eles acabem a fight. É.. Ai! Ai, cara. Policie. Mar, maré aí, filho da puta. Anda, eu consegui, mano. Você consegui. Vais caí ali. Aí, alba. Filho da puta. E olha, na camera deste gajo é grafica tipo como se estivesse com particulas molhadas WTF, cenas novas Juro-te mano Se calhar é easter egg eu nem sei Peraí, ninguém me tá ready que eu vou só... ...dê aqui, deixa aqui Fale aqui ao estres Estres Mãe 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 E aí quero chegar a tier 95 Para ganhar a dança Em Breakdown Para ganhar cena Já estou nessa Agora eu queria ver se chegava a 100 mas é grubus Pá chega, tens tempo mano Ainda tem Eu ainda sei Ainda temos Eu sei, eu sei 3 semanas Eu sei o que acaba assim Eu estou a dizer agora tipo Ah Agora agora não Ah mas só te faltam 5 tiers Chegas no estante Rui, estás a ter 95 chegas no sustento, são só 5 tiers. Está bem, agora é só daqui a 6 ou 5 dias, quando sair a outra semana. Oh, irmos jogando, vais ganhando estrelas, vai ser mais rápido. Tu pensas que é assim mano. Quantas estrelas recebes agora? Oh mano, agora não recebo nada, já fiz tudo. Não, mas sem ser com missões mano, tipo a subir de nível. Ah, agora só no nível seguinte é que recebo 10 estrelas mano. E com as daily missões não recebes 5 com as daily? Oh, recebo, mas foda-se, isso não é assim. Em 2 dias já sabes para 96. Olha, eu nem sei onde estou a calhar, estou a fazer isto, vocês quiserem que aí já. Em 4 dias é 97, depois 6 dias 98 e depois é a Season. Daqui a 3 dias estás bem? Não, 6 dias mano. Daqui a 6 dias não. Estou a dizer ainda faltam 3 semanas no Fortnite caralho. Sim, estou a dizer para a outra semana. Ah, sim sim. Olha lá, depois é a outra Season, foda-se a outra Season. Enganei-me. Olha, ouvi gente a meter trap. Olha, eu não estou aí. Quem sou? E estou a ouvir tiros. E aí eu também aqui perto. Olha lá. E aí a cama de antes chegavas davas um toquezinho, a cama partia no estante. Agora é 3 verdes. Mesmo? Ô João vou tentar ir para a tua beira para não morrer. Eu estou a ir para aí. Ok. Acho que tem trap dentro desta casa, por isso tem cuidado. E está aqui gente, já. Out. Está aqui à frente. Eu tenho uma bomba. Estão aqui dentro. Manda bomba se tiveres. Vou tentar meter uma trap aqui dentro. Quase não acertado. E não dá. Não gostei logo nos gais, caralho. Estão a matar. Estão a matar. Estão a matar. Estão a matar. Ajuda João. Claro, ajuda. Eu nem aviso acho que eles estão aí. Vocês não podem ir. Vocês não podem ir. É bem. É bem. É bem. Estão na casa azul. Estão no meu irmão está. Onde estava. Onde nós estamos. É boa. Não dá mano. Vocês a sério. Vocês têm que tomar atenção grande coisa. Temos estar todos juntos mano. Malho deles no chão. Olha o gajo está a cagar em nós. Vamos ter que tentar fugir para outro sitio. Mas é melhor não. Ah o Rui já está aqui. Estão a mandar tiros da mão. Ah. Finalizei os dois. É bem. É bem. Onde é que está o meu curso? Este jogo enerva-me tanto. Ah. Bom. Caga nisso. Dutávamos os vossos dias. Olha. O beijá estava a abrir o bobo underground. Estou-te a dizer. Estava no batalho. Estava no ritmo. tem um bobo tenga-se. A Dois da manhã. Às quatro da manhã Até às duas da manhã, a jogar Fortnite Eu sei que é tentar, mas ainda estou inseguro, porque sabe que é uma guia do que deu Gushgang, gushgang, gushgang A mulher da unha crê Ai, que quão sozinha da venda Rui Gushgang, gushgang, gushgang Ei, o maior gajo, já vamos morrer e o Xavier ainda nem chegou É sempre Oh mano, eu tenho meu P90 Pui, está aqui um gajo à minha veira Oh não, oh Paulinho Queres que Paulo vira, hein primo Ah não, já está tudo tratado Não é isso, mano Se quiseres eu olho a dica ao primo Hã? Se quiseres eu olho a dica ao primo, eu digo logo Olha o filme, estás a brincar comigo ou blá Ela diz para ir duas horas Mas ela diz para ir duas horas Só por dia Mas se eu puder, se eu puder pagar Se mandares dessa lata Queres apostar, queres apostar Que eu vou Ih, tu é sem vida já Tu nem compareças lá se queira Está ali à esquerda, gajo Estou-te a dizer, tu vais ver, mano Vamos, tens que ir lá comigo Estás a ver, eu tenho que entrar lá dentro contigo E depois... Pronto, quando vieses eu vou lá contigo Assim de surra, estás a ver como quem... Oh mano, não é preciso ir mais ninguém, está a mim? Claro que não Estás a ver que assim eu mando logo a boca Oh cara, estás a brincar comigo Está aqui gente, oh Paulinho Estou a vê-lo Ih, também me estava a ver Ele, morou-me logo Está aqui à esquerda, aqui à esquerda Oh Paulinho, deve estar a ir para aí Ya, tens esse e tens a outra à minha beira Ei, vê-lo lá, toma o mal deles Estão todos aqui, mano Estão dentro da casa Estão aí, três gays juntos Onde eu morri, estão três juntos, oh Chai São esses mesmo Olha eles aí E manda a bomba para esse, mano Deve estar a surra aquele Ah, mas é bem Olha, tenta aí É Até quero ver a vida do... Eu vou só ao quarto banho Eu já puxo pronto É praийar sанс? É, bro E não, vamos dar a picareta Vou com o lápis E diga-te mais, queres saber mais? E queres saber mais ainda? Como é que tu metes a skin sem ser a... Olá, carregue na cena do x Ei, eu vim com a skin também Cliquei isto mal eu cliquei Não sabias isto Também vim com a cena Eu cliquei lá e depois aqui puxou logo Eu vou colocar para a super-homem Eu escolho agora puxas Ei, espera aí que o Daniel não está aí ainda Então vamos para aqui Vamos para aqui Ih, caralho Não, não é muito dinheiro Não, não é muito dinheiro Estás na... afasta a live Estás na... afasta a live Oh, caralho Já estou aqui Ok, estamos risco Eu vou ao bosque Eu vou ao bosque Tu vais champar aqui ao morro que tens que andar separado da matilha Oh filha da grande da puta, oh boi do caralho Não é nada separado Não é nada separado, oh grande da puta Ai se és que há luque Eu vou para aí, rabo-te tudo e fico a chaga e não há armas aqui Estás a perceber? É mais por causa disso, caralho E agora tu tens portá-lo aqui, neste sitio Olha, se vocês se manterem os três unidos, mano, vocês tuam bonos Olha o cinema Agora a passar mesmo o filme de Fortnite Vamos ficar aqui a ver Aí faz um molho barulho já Ei, gostavas de ficar aqui a ver o filme Posso? Ei, agora está um telefone a tocar Aqui no placar No cinema Ei, queria ver quem é que estava a ligar Se eram os Zombies Ei, eu que quero é que lancem o Cenas Free, mano O quê? Os Zombies Para ganhar V-Bucks também eu estou mortinho, mano Olha, eu vou deixar de jogar isto Eu também, depois é só ganhar V-Bucks ali, mano Depois é só comprar skins Mas eu acho que quando eles meterem Free Estás a ver? Não vai sair tantos V-Bucks Ou se cederem vai ser Não, e para aqueles que compraram E para aqueles que compraram E para aqueles que compraram, então como é que é? Ah, pois é, mano, pois é Não, 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 mas eles não podem fazer isto Olha o Ninja, se calhar comprou salvo mundo Oh, o Ninja foi oferecido Manda logo mensagem para o Fortnite Não, mas aí eles oferecem Aí eles oferecem tudo Eu sei, o Ninja é daqui Ele lhes manda que é Há uma coisa que ele não gosta no Fortnite Ele avisa e eles mudam os filhos da puta Por isso é que ultimamente tem havido muitas atualizações O cabrão não gosta Ele manda praticamente no jogo Ele manda praticamente no jogo Não, não manda É um dos youtubers mais famosos Que manda o mundo É um influenciador E eles ligam a influenciadores Claro Ligam a quem tem as chupes que ele tem É normal Não Olha, tens aqui um shield grande, oh João Oh, mano, eu não acho que ele seja do mundo, mano Mas acho que ele é considerado o melhor jogador do mundo, mano Oh, viste? Tens ali shield no telhado, oh João Eu estou a esperar É de 50, mano, ali, mano É, é, é Vou ficar já assim Eu não vou partir esta merda toda lá Eu estou E aí E aí E aí E aí Espera por ele, espera por ele Vamos para o safe Ou uma altinha Um dora, mano Vamos ver ali abrir um baú Se não me secar, está-se bem É bem roxa ou dourada Sim, roxa É bem João, parte-te mudinho da madeira Que é para construires, mano Tu tens o rato com Com várias técnicas do lado, como eu, não é? Tenho duas macros Pronto, é como eu, mano Olha, abre Acho que também vou começar a jogar no PC Vou-me habituar, esquece Aí no PC esquece muito melhor, mano Eu nunca experimentei na play, mas É, no PC é mais fácil, mano É mais rápido para vocês e o caralho É, porque é só mexeres a mão Ali tens que mexer Tipo, analógico E às vezes aquilo não Não vai tipo, o máximo que queres Tipo, tem um limite Nós não Nós podemos Faz-te contas Chegar daqui à China E basta-te habituar Basta-te habituar às teclas Depois é esse tempo a andar É Aí vê-se logo está aí o gordo estúpido do rato, mano Fala bem mal É isso que está Não quero te dar estrondo, mano Está tudo bem podido Tem aqui mini-shields para quem precisar Exato Olha, comam aqui os colomelos Do chão Oh mano, eu juro-te A fuada são-me lá nessa e como é Vocês não ouviram, Lila? A fuada Aos teus chones, rapaz Esquece 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 os teus chones Alta qualidade Alta cabarito É Maria Marceline Ei, eu até pensei que ias dizer Maria Leal Não, Maria Marceline, mano Fato de sonhos Fato de sonhos Mostra, tem 875 madeiras Não, eu já tenho 570 Para aí Não Também estou, tamo Ei, oh amor, já estás toda a verda Sei lá quem é que me ama Olha quem me ama Olha, eu já te ligo, está bem? Ah, vocês que eu estou a alma? És tua Eu já te ligo, está bem? Está já O que é que foi ele hoje? Só se quer rindo Ai que merda Sai de aqui Sabe o que é que ela quer? Diga-me para o taxi Ei, ei Não vai dar uma volta não, puta É É Ele anda a dar o cu, caralho Anda a dar outras coisas Andas a dar o cu dos outros Andas a dar o cu dos outros Andas a dar o cu dos outros É um bonito que ele paga Que porco mano Olha, vá embora Gajos Calma, calma Calma, calma, calma Ui, ui Fiz besta Ei não, conseguimos safar Desce da blasta Que eu tinha feito Ei, gajos mano Calma, calma, calma Calma, calma Ah, vou morrer, vou morrer mano Já me viram? Estou a ver que sim Vá embora Vá morrer Vá morrer, vá morrer Sim Nem está o bazar Vá avançar o badalhoco Vá grande a porco Vá embora Opa! Vejo que vocês veem rápido assim. Ah, eles já sabiam. E abre um baúninho ali, pá! Olha, o pedaço cá não é igais. Alguém tem malas de RPG? Nup. 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 É, acho que vou começar a dizer nup também. Nup. 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 Nip. Nup. Nip. Caralho. Vocês querem não vir por aí? Pode vir ou não caem? Quero. Vambora. Siga. Acho que ninguém veio aqui até. Ei, não, não, não. E três, já. Três que nos dá porra. No mapa. Ah, eu não sou de certeza. Tô dizendo no mapa, filho. É. Calma. É. Ei, estás maluco, mano. Pensei-te a brincar, não está? Boa. Ei, que fizeste esta rampinha, deu para eu subir assim de repente. Obrigado. Não tem nada aqui. Está tudo leve. Não tem nada aqui. Está tudo leve. Agora sim, Obstir Olha, matei um já Está down Está no 240 Está aqui um down, aqui nestas pedras Vou já arrebentar-lhe com a boca É este fio da boca Ah cabrão, está a construir mais que ele, boi Nem o vejo, caralho Está aqui, à minha beira Eu tinha deixado aqui um down Tem mais, tem mais Ah está aqui este, down Matei, caralho Faltam mais Faltam mais Faltam mais Olha ali, olha ali Olha ali Está no 210 Ali olha Carregar as armas Não há nada para mim Eu não estou a ver mano Estava no 210 Estou lá de onde Já vi, já vi Bala de RPG Alguém tem Não Destruam aquilo ali Opa, tudo a spamar Já, spamem isso Que eu vou last shot Tentá Tirei vida Também tirei Está, está a soro É bem Está ali outra a fugir Está aqui outra a fugir Matei outra Olha aí, olha aí Ah, à esquerda A 198 Está a vir Estão dois gajos Já, já ouvi Ei, vamos ganhar este Vem para aí E meio Vem, calma Paulinho Constrói, constrói Paulinho Vem meus putos Sim mesmo Dá-me balas da RPG Tirei shield Tirei shield Balas da RPG Toma, tenho aqui 6 Está aqui à minha vez Tenho ali RPG Olha este cara Ei, eu vou morir Ouviste? Tens aqui balas da RPG mano 6 balas Já tenho Já tenho RPG mano Tenho mil balas de cara Matei outro Deixem-me curar-me só Olha, tem ali RPG Tem ali M4 Espera, vou aqui buscar qualquer cena Aí estou 999 de recursos Tenho aqui Vou já tomar isto Tenho aqui o que apanhar nesta merda Aí tem aqui a nova Sniper Ruas Chamanes Se algum de vocês quiserem Olha Venham para a minha beira Que eu tenho a cena dos portais Venham todos para a minha beira Olha Olha quem precisar de Venham todos para a minha beira Venham todos para a minha beira Mano Ou espera ai Eu preciso fazer uma cena Mano Estás a fazer caralho Preciso fazer isto mano Cuidado Cuidado que eu vou explodir com isso Cuidado Prontos Agora deixa-me apanhar a minha shot Aí era azul Mas pronto Venham para a minha beira Vim todos Temos que estar os 4 Vim todos Ah não Rui Tu ir ao pé Já estou na saída Caralho Aqui que eu vou Deixam aqui Apanhámos o Rui E eu tenho outros cenas Opa 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 Deixam Clica em espaço Vamos para aquela montanha aqui Opa está tudo pronto Olha está lá Ei está lá gajo Para onde é que é para ir? Marca 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 Estão aqui gajo olha Calha aí na casa Calha aí na casa Mano ganhámos ali 3 fights mesmo tops Temos que ganhar o jogo São 3 Bota a roxá-los Enquanto ele da ARPG Nós vamos roxá-los Bota siga-los Está um down já E estes gajos que constroem tótil mano Está nois Está aqui um em cima Atrás de nós Rui É bem Destruam o piso dele Está aqui Está aqui Está aqui Ei o gajo constrói para caralho Não importa como estres Está aqui Ei caralho Ajudem Ajudem Ana para aqui para debaixo Não é preciso Ok eu ajudo-te aqui A construir Ei que lindo Bem jogado mas meninos Ei estamos a ganhar as fights todas Tens ali um medikit mano Ok gajo Calma deixa-me dar reload as armas Não sei de onde Ok é da vez de baixo Ei quem é que mata pouco? Fui eu Olha os shields Alguém tem? Mini shields mas estou a usar Ei tem ali na maquina Tem na maquina Olha o vídeo Olha o vídeo Que sorte Tem um mini shield Está aqui está aqui Ei estou sorte Está soro eu Está soro eu Está soro eu É vosso está Está aqui à esquerda Ei tem aqui um medikit Está aqui outro lado direito Está aqui outro lado direito Anda lá Ele vai nos esquinar É bem é bem Falta outro Deve estar a subir Deve estar a subir Não sei mas está Está aí à frente É teu ou João Consegues 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 Está aí É bem caralho Não sei mas não 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 Olha estávamos a ganhar as feitas todas Só faltam um Dois gaios Só faltam dois gaios Só faltam dois gaios Só faltam dois gaios Só faltam dois gaios Eu tento os revivir agora Revive o meu Rui Espera mano agora preciso tomar esses shields no instante Ei mano Estabe a revive enquanto ele revive o outro mano Eu não tenho muita vida mas Os medikits estavam aqui ninguém sabe Eu tenho bandages Eu tenho 10 bandages Eu tenho ali um medikit ali para eu apanhar Ah está aqui Ei era mesmo esse Que saluto mano Só quero isto mano Alguém precisa de bandages Eu tenho Ei preciso de medikits Mandaram-me snipada de 13 De 13 Eu não os vejo Estão ali olha Na madeira Ah 47 Ah 18 a 18 Enganei-me Na madeira mano Não enganei-me a 18 Ana Ah já vi a madeira Ah ali em baixo Ah não vi afinal Para ali para onde eu disparaste Sim Ana E para onde é que te disparaste Ei nós estamos a ganhar as fights todas mano Calma mano Não grites antes do Da vitória mano Sim Carguem as armas Já limpámos o gays Olhem que precisa de recursos Ehhh não Eles estão em arbustos aposto Estão dois Estão aí Estão aí bicho Alguém é o João Não não Era só para ver Estão aqui Ok ok Calma 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 Estamos a chegar Vando dos quatro a chegar Em que sitio Aqui em que sitio Estão aí dentro Ah estão aí dentro Falta um só Cuidado não entre que pode ter trap Eu meti uma mas Eu estou a entrar por cima Ok Cuidado que pode ter trap Falta um gajo Mas não devia estar aqui Eu entrei por cima Este pode não ser da time do gajo Calta É Espalhem-se Espalhem-se Não mano temos de estar aí juntos mano Que é para reventarmos o gajo completamente Está aqui Ou é Ou é Ou é o meu irmão Já matei quatro Quanto é que vocês já mataram Já mataram até o tempo Eu matei três Eu matei três Eu aposto que vai estar nesta pecado Oh mano agora eu não posso Estou a jogar Vamos mas é para dentro da save Que a save tira um molho dano agora Diz mano Ui estou vindo passar aqui Acho que está aqui o gajo Está aqui Matei ganhei Ganhamos Nunca choraste por mim Matei cinco Oh 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 Nem consigo dançar Eu queria dançar Jogámos bem Ai amor Jogámos bem Jogámos bem Maltinha Continuar assim Jogámos com a minha equipa Pá Pá Foi grande a vitória mano Pois foi Opa Ficou a equipa toda viva Por isso E aí Curtiu só o teu esta win Temos que fazer a outra Temos que fazer a outra Tem subido duas categorias mano Vê lá E aí já só me falta a cena dos drops Eu estava a nível 6 Fiquei a nível 9 E top 25 em solo O que me falta Isso é fácil agora Olha Eu deixo o play drops Vou para 50-50 Faço logo os 3 Vou place top 25 em solo Faço um jogo e fica logo Mete ready ou jogo? Ready ready Vamos ganhar outro jogo Caralho Está no streaming Ainda bem que eu estava a streamar Está no streaming Está no streaming Tudo Ainda bem que eu estava a streamar Como você está a vírus Rir Rir Mano, eu estava aqui a bater palmas e o caralho. Ele todo maluco, o termo a vitória. Não mano, a cena que eu estava em stream e estava aqui a bater palmas e o caralho mano. Não, não estava a bater palmas mas estava todo cego. Estava todo cego mano. O termo não te ensinou essas maneiras caralho? Olha Tato, quero deixar a stream ficar como não quero agora mano. Quero e não quero. Quero que fique a win. Ah, não vais deixar ficar caralho. Quero a win. Não, com esta vitória esquece. Tivemos paio 20 kills cada um. Mano, eu não vou andar aqui toda a noite, estás maluco ou queres? Como é que estás maluco? Diz isso, está cheio até amanhã ou estou chevendo na pele? Vai, vai, vai já vier. Não, assim que amanhã vai ali comigo. Vai, é. Vou estar a sair da beira do meu forno como é que és todas as noites por toda causa. Olha, eu vou para a casa da beira. Ei, não consegui apanhar os sienas ou o teleporte esquece. Não vou para a luta, estou a cagar filho. Não há gaias, afirma. Toma. Ô Paulinha anda até comigo, a sério, fora tangas, não me apanhe mais nada. O que é que já aconteceu esse cara? Anda, anda, anda a ver, anda a ver. Eu acho que já vou morrer mano. Anda aqui, fora tangas. Ei, vou, vou. Já fui mano. Como é que morres de caudioado? Não consegui, tipo, eu ia para um portal para chegar mais rápido ai, que é o dato impulso. Só que, não consegui. Fiquei nos vikings, basicamente. Roubrem a casa ao Paulinha. Está melhor. Não consegui. Barrilho. E, mas jogámos só o tio ao bocado. Olha, e não está a pensar nisso? Já foi ontem. Não. Já vais ficar triste, não te preocupes. Já vais morrer, tu vai dar. Já morri, já fiquei triste. Já vai ficar morreu. Olha, vê lá. Nem sei que... É a minha belama. Olha. Olha. Já morreu, olha. O que que era? Está todo fodido. Já não ganhámos sem ele. Já não ganhámos sem ele, não ganhámos, cara. Pois é. Mano, para o player aqui. Opa lá, o troco. Está a se ver na boa. Que boi. Não, mas esta aí partiu um motor. Qual? Deixem aqui os peixes se quiser. Estás ouvir ou sou uma gaia? Ouvis? Vai velvão, quer que vai acordar logo. Vai ouvir a primeira. Aqui tipo super é dela. Será que esta merda é assim, o carache. O que é que é? Está super ressaca já ou Rafa? Dois cigarros para cada um. O que falta vinte mano? Dois cigarros para cada um? O que falta vinte mano? O que falta vinte mano? O que estás maluco da cabeça filho? Ah mano, eu dei-lhe de cinquenta com mais vinte e setenta filho. Pronto, tem que me dar trinta. Trinta? Sim, trinta. Sim, é uma aguia tu. Filha dez. Mas não pate antes a porta filho. Se faz favor. Olha, se faz favor, vá embora. Ele tem que me dar trinta. Vejo o maluco. Se for semana ou quarenta tem que me dar trinta. Dá-lhe já ou não é ninguém? Dá-lhe já. Mãezinha. Dá-lhe já ou não é ninguém filho? Só tenho uma shot mano. Uma sinalha. Eu avisei-te. O que é que eu te disse? Vou-te roubar o luto. Depois vais ficar sem. E agora eu desmarquei-me de vocês. Pois é fim de semana até às quatro diz. E aí? Filha da puta mano. Filha da puta mano. Filha da puta mano. Ai que caralho mano. Filha da puta mano. É aqui que mora. É aqui. Não é aqui mano. Vem de Fortnite. Vem de jogos Fortnite. Tem uma de maluco mano. É aqui. Jogos pirateados. É aqui. Tropa. Melhor qualidade. Melhor qualidade. Pode existir mano. É para tu ver. Só para tu ver agora. RPG e o caralho mano. Tás indo. Tem que ser mais um kit ainda mano. F***. Dezoito. 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 Mas já falta pouco. Como é que está o Xavier? Xavier não é onde é que embora. Vens com as tuas minas. Eu estou a lutear. Vejam tanto tempo para construir isso. Tens streamar caralho. Tens streamar caralho. Estás a streamar é que o rapaz não trempa. Pois é. Eu é que não jogo isto ao time. Se ele der uma 10. maior duvido tem blooming... Então 30 com 10 não são... São quanto espírito? Dizão 8. O que que tem que... Deixe atar assim. Quero. Em cima João. Em cima Chester. Não, Não portas! Não portas! Ei calma. Tá as 6 eu não volto. Não te aconseguiava deixar assim essas armas no chão. Eu quero que eles aí. Mano quanto é que ele trouxe agora? Tem que me dar 30. Foda-se tu não percebes mano. Mano, manda-nos um chavalo. Nada mano, caga-lhe isso. Já percebi. Oh, dai e o Pauli, onde é que está a puta? Pauli, olha, estás a ver aqui, olha, esta caixa. Mas João, eu adianto nada. Aí mano, eu ando foste um bocado, só que nesse lado. Em cima? E mais? Olha, não abriste este baú. O de cima não. Olha, toma isso. Eu não devia estar a usar isto. Quem tem balas de RPG? Vou trazer... Ahn... Ahn... Nenhum. Não... Ah, já tens uma sniper, não já? Já, tenho gosto. Olha... A outra tira mais dano. É o Xavier, é guinda boa. Dá-me balas de RPG. Não tem? Não tens o quê? O badalhoco, apanhares mesmo agora? O badalhoco do caralho. Está aí 10. Dá-me três. 10 Tá aqui mais, anda aqui ou não? 3 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 4 4 3 4 4 4 5 5 5 8 8 8 9 10 11 11 12 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 13 13 13 13 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 15 20 17 O que é? Se estivesse ele já estava morto Quem é que está no lobby? Quem é que está no lobby? Quem é que está aqui aos tipos? Olha tem aí uma ponte Deve ter uns pedo em cima Tem tem É de aproveitar Mas se não tem é uma armadilha Oh olha o rosto todo Venha a voz do nosso reino, seja feita a vossa vontade E que caralho Olha tiros, olha tiros Olha, ah, está lá a ver Não me dá a pena E o agosto todo Vai lá vai lá vai lá Tem aqui um lama Não precisa clicar lá e basta partir Estão aqui, galera Estão aqui, galera E a merda, eu estou aqui em baixo Rebenta isso e vai ter com Elza Estão mais fácil Não assim não, mano Com a picareta Que senão não Que senão isso Um, vai lá Não vale a pena agora ir jogar, mano São quatro para um, mano Só está um Ah, só está um Onde é que ela está? Está na ponta, mano Está na ponta Aí à frente Mais para a frente Aproveita e passa por cima desse outro todo Está aí à direita Está aí Está aí Está aí Está aí Deve estar uma equipa de quatro agora Aí Matar um moleque E aí E aí Quase que as punhas a dançar E aí E aí E aí Mas eu vou basar um bocado Vou basar de forte Eu também não sei que horas show 2h47 Pá, passo o edge e vou me deitar Aí eu vou-me agora deitar Espera Espera E eu Mejo uma morcão E eu depois de estar bem bobo Está-se bem Vamos mais uma Depois vamos ganhar E vai-nos apetecer a jogar a outro Não, porque amanhã tenho que me levantar assim Tem ouvio E aí Obrigado. Mas pronto. Não sei. Bota mesmo Tilted Towers. Isso é suicídio. Não vamos a gris. Não bota mesmo Tilted. Já estou muito baixo agora. Ainda consegues. Mas pronto estamos aí. É para não morrer. E vou jogar mesmo relaxado agora mano. Está aqui uma equipa conosco. Está aqui 20% caralho. Os velhos já pousaram. Isto vai dar bosta. Pois vai. Vai dar ruim. Já estou levado a tiro e não nem a arma tem. Já fui eu. Calma vou apanhar esta arma e vou tentar... Irei agora. Já estou levado a tiro. Acho melhor ir... Calma. Eu achava melhor ir nos espaços fortes. Já estou levado. Puxa o nabo a porta e subiu. Ah não Rui ainda está a jogar. E agora aconteceu com o mal Andrei. Basou do jogo nem quis ver o resto do jogo e a equipa ganha. Ainda não basei. Eu vou ganhar isto. E ai. Ele vazou e ficou sem a... sem a win. Sem a vitória. E ai. Que chunga. Vou já tomar um. Bebe já o... Fala aí. Fala. Fala. Fala aí a porta principal aqui. Fala. Ok. Fala aí. Vai ver se não monto já moraram. Olha aí o de aí já. Um já foi. Ai! Mas agora fodeu. E eles já sabem. E isso demora tal tê-lo para beber. Vá manos, vou chanar. Portem-se bem. Não, acorde-se. Não, tinha visto umas de sabor. Também vou. Boa sorte. Vá manos de vício, vou vazar. Portem-se bem. Também vou. Está-se bem, amor. Chana vem até amanhã, ô filho.